E aí pessoal beleza e voltando aqui com a nossa série de project Zomboid Vamos lá buscar a nossa vãzinha da polícia e o resto dos materiais Eu vou levar esse carro que não está muito bom para lá Eu acho que chega lá e olha só que maravilha a gente está com um resturiado no jogo Eu acho que está meio bugada essa mecânica de resturiado porque não é a primeira vez que isso acontece Na verdade nessa série só na live eu fazendo um live lá construindo a base e tudo Eu fiquei resfriado duas vezes e agora de novo Eu acho que não vai adiantar muito ligar o ar condicionado para esquentar porque o carro está sem vidro Vai adiantar um pouco Eu já fiquei resfriado já acho que quatro vezes contando com essa no jogo em menos de um mês Então eu acho que isso está meio bugado né mas tudo bem O jogo quer fazer a gente sofrer não tem problema A gente só aceita Tá vamos ver aqui só Eu estou com a gasquinha cheia Eu vou resgatar aquele carro de polícia Nem que eu tenho que levar todas as peças para ele lá Eu não tenho nenhum carro de polícia e a gente precisa de um carro com sirene para começar a limpar os lugares Quando a gente for para Rosewood Tá Quando a gente vai para Rosewood eu não sei Eu ainda não terminei Nossa eu nem vi o zumbi ali cara Eu não terminei de fazer loot aqui em Mudral E o carro já vai começar a morrer bem na frente do zumbi Eu não terminei de fazer loot aqui em Mudral então Provavelmente eu vou querer terminar tá De fazer loot em Mudral Enfim A hora que eu tiver pego tudo que eu acho que a gente precisa Ou lutear todas as casas que é o mais certo Aí a gente vai para Rosewood Tá Mas a gente vai fazer uma basezinha lá em Rosewood Eu não tenho certeza que eu vou fazer uma base tão grande quanto a gente tem em Mudral Tá Porque fazer base dá trabalho vocês sabem disso E... Além do mais, né A gente não precisa... Aí... A gente não precisa ter base... É... Duas bases grandes em... Em dois lugares, né Em... 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 Rosewood eu acho que eu vou fazer uma coisa mais básica mesmo Ainda não escolhi o local, tá É... O local mais provável de Rosewood para fazer base É... É... Sendo um local que fica perto de tudo que a gente precisa É... É... Na... 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 Fire Station lá, né No departamento de... De... Bombeiro Opa E... Ou é esse lugar ou é um cinema de carro que tem lá Que é... Se a gente fechar... É... Pode cair 200 helicópteros lá que... Fica difícil para os zumbis invadirem Tá E... Eu ainda não sei... A gente vai ver... Lugar longe também... Sempre tem a impressão que eu passei já do lugar Porque é um lugar que demora para chegar E na verdade eu tô achando que eu passei mesmo Porque não é possível É isso... A mula conseguiu passar do local É... Nessa série uma coisa que talvez a gente faça, tá Eu não vou prometer isso Isso dá certeza absoluta Porque... Já... A gente já tem erosão Então... Pra chegar de carro fica muito difícil E é um lugar muito longe É uma estrada muito cheia de zumbis Talvez a gente invada a base militar Tá... É a mesma coisa da... O presídio de Rosewood Talvez a gente invada o presídio Eu tenho que dar uma olhada antes que a gente vai fazer isso Porque o gasto de... De material pra invadir lá é enorme E leva dias aí... Pra gente conseguir limpar a prisão Aí... Nem vale muito a pena Porque a gente invade lá pra pegar umas armas e é só Tá... É... Comida... Pra... Invadir lá... Só pra pegar a comida Não vale a pena Tá... Fora que deve tá muito... Muita barrotada de zumbi Ai... Foi mal ter passado do local O zumbi com uma mochilinha nas costas Mas é que às vezes é normal vocês se confundirem nesse jogo Então... Fazer o que, né? A gente já tá com 7 minutos aí de vídeo O que que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada no carro de polícia aqui Que tá no meio da avenida Vamos ver a situação dele É... Eu trouxe arma e munição Eu não sei se eu vou usar É... Eu não... Eu não sei se eu vou usar mesmo Pelo menos não agora Não tem... Tem bastante zumbi Mas eu consigo dar conta Tá... A realidade é essa Eu consigo dar conta desse zumbi daqui Principalmente porque eu tô com o machadão Então... Vamos evitar um pouco... O uso de munição à toa Eu sei que a gente precisa subir de level Principalmente se a gente quiser... Invadir a delegacia... Ah... A delegacia não, desculpa A prisão A gente tem que subir de level Em... Mira e... Recarga Tá... Mas... Enfim... Tá... Machado ele é... Uma arma... Uma arma... Extremamente letal... Nas mãos do personagem... Do meu personagem... Ele só vai quebrar rápido... Daqui a pouco ele já quebra... Eu consegui reparar ele... Deu até certo... Mas... Enfim... É... Outra coisa... Vocês podem... Se preparar pro inverno... Quem não tá acostumado... Tá... Porque é bem comum ficar... O personagem ficar resfriado nessa época do jogo... Deixa eu ver se eu tenho... Com a tesoura aqui... Eu vou tentar fazer uma coisa aqui... Vamos pra Tailoring... A gente já vai começar... A... Cortar a roupa aí... Que nem louco no jogo... Pra dar um mopado em... Alfaiataria... Tá... É... Por que não tá dando a opção de pegar... É... Por que não tá dando a opção de pegar... É... É... Realmente tem bastante zumbi aqui... Tá... E... Outra coisa... Quando você tá resfriado no jogo... O que você pode fazer... Pra... Evitar ficar espirrando... Igual um personagem tá fazendo... Aliás... Não pra evitar... Oh caramba... Não pra evitar ficar espirrando... Mas pra espirrar... E os zumbis não discutarem... É usar um lenço... Como arma secundária... Tá... É... Lenço... Papel higiênico... Eu nunca tentei com um... Mas eu vou tentar agora... Caramba cara... Da onde que tá vindo tudo isso de zumbi? Olha isso... Aí já tá enchendo o saco também... Eu vou tentar fazer com o rapid cheats aqui... Pra ver se dá certo... Migração de zumbis aqui... Tá... Tá uma beleza... Ah... Vamos ver com o rapid cheats se dá certo... Poderia dar né... Mas eu não sei... Ah não... O rapid cheats não dá certo... Então é só com um lenço... O papel higiênico mesmo... Tá estranho... Deveria dar... Porque é um papel... Papel não... Uma... Ah... Pera aí... Vai dar até uma animaçãozinha ali... Dele... Espirrando... Dá uma coisinha até que bem feita... Matar só esses dois aqui... Não é possível que a população inteira de Rosewood... Tá vindo pra cá também... Será que isso tudo aqui foi por causa dos tiros que a gente deu no... No outro episódio... A gente vai ali... Dar uma olhada naquele lugar já... Tá... Aliás... Deixa eu tirar isso aqui... Porque eu não sei porque que eu não tiro a bandar... Eu sempre esqueço... Nada que influencie muito... Vamos matar esses dois aqui... Se eles virem pra cá... Só pra não correr o risco mesmo... Tá... Esteja bom no carro... Por favor... Nossa Senhora... Sempre que eu vim com esperança de... Ter esse carro aqui... Porque... Pelo amor de Deus, cara... Eu tenho uma agulha aqui... Se eu não me engano... Se eu tiver... Não vou pegar aquela ali não... Tem... Ah... Então... Vamos lá... Deixa essa porcaria aí... Eu acho incrível... Como a gente não tem sorte... De achar um carro de polícia... Ou um carro com sirene... Que funcione... Tá... Né... Isso tá me chateando já... Nessa série... Porque... Tudo bem... Carro de polícia... É uma coisa rara... De você achar no jogo... Mas também não precisa ser desse jeito... Né... Vamos ver o que a gente tem aqui... Em questão de carro... Tem esses três carrinhos aqui... Fuscão... Fuscão... E ali temos uma linda van... A nossa outra vanzinha aqui... É... Só que a gente vai ter que fazer uma coisa... Aqui agora... Vamos desengatar o trailer... Tá... E tirar esse carro daqui... Porque ele pode parar de funcionar... A qualquer momento... Pelo que eu tô vendo... Então deixa ele aqui... Vamos ver... Large Oak Bad... Ah... Isso a gente pode deixar pra trás... Ops... Não vai me dar em nada... Na nossa vida... Tá... E... Mais uma dica aí... Pra quando você tá gripado... No jogo... É você ficar tomando vitamina... E comer bastante... Se você quiser melhorar rápido... Tá... É... Dificilmente a gripe vai te matar... É... E digo assim... Dificilmente... Difícil mesmo... Tá... Só se você... Passar muito tempo mesmo... Na chuva... E ainda assim... Ter a chance de estar num... Caramba... Quanta coisinha que tem aqui dentro... Vamos levar... É... É só se evoluísse pra uma... Uma febre... Muito alta... E... Enfim... É bem difícil isso acontecer... Tá... É... Só você não ficar muito tempo pro lado de fora... Quando você tiver gripado... Igual eu tô... Caramba... Sai na cara dos zumbis... Que isso aqui no chão... Tem... Hum... É... Hum... Hum... Enfim... Como eu dizia... É só você não ficar... Também exposto... Ou a temperatura baixa Que a gente tá chegando no inverno Então a temperatura do jogo tá baixa É só você não ficar exposto A temperatura baixa Muito tempo É sempre bom você ter um ambiente pra ficar Você pode ver que eu entro Ah, deixei até um negócio vazio aqui Você pode ver que é só eu entrar em algum ambiente Que a temperatura do corpo dele já aumenta Tá, então não tem necessidade de ficar se expondo Tipo A menos que você queira fazer loot Opa A menos que você queira fazer loot Em algum lugar e tal Seja uma coisa importante Tá Você pode sempre isso Aqui tá upando devagar pra caramba eu acho Cadê Tailoring Nossa, a gente rasgou tudo aquilo de roupa Ganhou 17 pontos Experiência Que porcaria hein, cara Ah, eu acho que eu já olhei Mas a gente vai dar Mais uma olhadinha Eu não lembro se eu olhei tudo isso aqui E eu acho que eu não olhei Porque tem crowbar aqui Eu realmente não olhei tudo isso aqui não Tá, eu não vou quebrar as caixas Não tenho necessidade disso agora EndX Ah, gravel Gravel seria importante Mas agora não precisa mais Ah, inclusive gravel é um saco de pegar Você nunca acha gravel na quantidade que você precisa Olha que coisinha interessante Aqueles negócios Esse negocinho vermelho Pra gente levar pra base Isso aqui Eu vou levar pra base Inclusive A gente colocar na nossa garagem Lá de De automóveis Pesa 20 quilos Maneiro, eu vou levar Tá, e muita coisa que vocês vão ver Eu fazendo Na base De agora em diante É, vai ser só Coisa decorativa mesmo Não tem nada assim De importante De verdade Tá, pra Pra eu continuar fazendo Na base Eu não sei porque Que eu trouxe a munição Eu já me arrependi Mas tudo bem Vou deixar isso aqui Cadê o Deixa isso aqui Vamos deixar só Um crowbar Com a gente Porque o A machete Vai quebrar Já já E é bom A gente ter Vamos comer também Quem sabe Ele não cura Da gripe Mais fácil Agora Tá estressado Tá estressado Pra que Esse estresse Meu jovem Você tá Num apocalipse Tem maneirinho Isso aqui Pra gente decorar A nossa garagem Zinha lá De carros A gente pode fazer Tipo uma mini Oficina Vamos ver Lá Quando a gente Chegar O que a gente Faz com isso aqui Ah Isso aqui Eu já li Mas eu vou deixar Aqui jogado Só pra Tá E Fora isso aqui A gente vai passar Ali num restaurante Que tem E Pegar o que tiver De comida Ainda bem Que não tem Muitos zumbis Aqui A gente Já matou A maioria Também Então É Gravel No caso Aqui Do jogo É Cascalho Preciso marcar Ah Peraí Isso aqui É extremamente Importante A gente Não tem Um ainda É Ele serve Pra você Colocar Nos lugares Onde Tá Tendo Erosão Tipo Estrada De terra E tal E Tipo Assim O certo Seria a gente Fazer uma Estrada De gravel Tá Só que É Praticamente Impossível Ai Já deu Uma melhorada Na gripe Ali Só que É Praticamente Impossível Você Achar É Isso aqui Eu acho Que Eu tenho Lá Não Tava Levável É Praticamente Impossível Você achar Gravel O suficiente Pra cobrir Uma estrada Tá É Uma Um saco De gravel Você cobre Acho que Quatro Quatro Pedaços De chão É Muito pouco Enfim Tá E Outra Coisa Que eles Deveriam Já Dar um Jeito É Essa Questão Tá Porque No jogo Tem cimento E É Uma Coisa Que Caramba É Uma Coisa Que Nunca Funcionou No jogo Tem cimento Há muito Tempo Mas Nunca Serviu Pra Nada Eu tenho Certeza Que eles Vão Mudar Isso Com o Tempo É Vamos Limpar Essa Bandagem Aqui Só Pra Ter Uma Limpinha Eu Tenho Certeza Que Eles Vão Melhor Um Pouquinho Da Gripe Vamos Desmontar Isso Aqui Já Tá O Prova É Quando Porque A demora Às Vezes Da Dying Stone É Uma Coisa Assim Cara Que É Chata Tudo Bem Eles São Um Time Pequeno Tal Mas É Complicado Ótimo Lugar Pra Fazer Base Aqui Em Cinho Mas É Complicado Demais O Pessoal Da Stone Eles Atrapassam Os Limites De Tudo Quando O Assunto É Tempo Desenvolvimento De Jogo A gente Não pode Fazer Nada Que A gente Pode Fazer Esperar Cheguei Até A Largar O Jogo Já Por Caos Disso Sinceramente Eu Larguei O Jogo Na Build 38 38 Na Build 38 Eu Parei De Jogar Por Um Tempo E Na Depois Eles Lançaram Na Build 39 Depois Que Eles Lançaram Na Build 39 Eu Joguei Bastante Mas Chegou Uma hora Que Eu Cansei Também Porque O Pessoal Estava Cobrando Muito É O Fato Da A Gente Não Ter NPC No Jogo E Eles Simples Estavam Se Recusando A Falar Sobre Isso Porque 41 Tá É Pra Eles Implementarem Essas Animações Aí Eles Levaram Quase Quatro Anos Então Acho Que É Muito Justificável Assim A gente Largar Esse Jogo De Vez Em Quando Por Falta De Conteúdo Né Mas Aí A hora Que A gente Volta A gente Toma Até Um Susto Porque É Tanta Coisa Que Eles Colocam No Jogo Que Meio Que Compensa Esse Tempo Que A gente Fica Longe Ou Tempo Que A gente Fica Irritado Com Eles Né Tem jeans Tem jeans Vamos Vamos Ver se A gente Consegue Fazer Uma Coisa Agora Proteção Não É Aqui A gente Vem Que Tá Expect Needle Thread Eu Acho Eu Gardei Ali No Foi Tá Tá Que Tá Meio Quieto Aqui Vamos Ver Se Consigo Mexer Nisso Aqui Ah Agora Dá Dene Strips Ah Entendi Então É Então é Assim Que A gente Vai Upar Rápido É Só Ficar Colocando E tirando Sem parar Isso Aqui Pelo Pelo Acaba Acaba A linha Muito Rápido Realmente A linha Já acabou Que estranha Tudo bem Onde Onde Mais A gente Precisa Ir Eu Não Lembro Se A gente Já Olhou Aquele Lugar Ali Mas Eu Creio Que Já Lá Tinha Uma Vanzinha Deixa Eu Ver Quanto Que Cabe Nessa Van É A Outra Van Que Tem Lá É Melhor Apesar De Ser Uma Van Muito Lenta Vamos Não Olhando Nessa Van Que Está Aberto Ah Qual É Vamos Fazer Quebrar Vamos Então Vamos Fazer A Nossa Ligação Direta Aqui É Vamos Levar Essa Vanzinha Mesmo Brotou Zumbi Ali Do Nada Tá E Ele Voltou A Espirrar Por Coisa Da Temperatura Então Tá Uma Merda Isso Aí Vamos Ver O que A gente Tem Aqui Caramba Cara Quanta Coisa Ah Meio que Smoke Bomb Esse livro A gente Não tem Na base Dá um pouco De sorte Isso Aí O zumbi Tá moscando Ali Vindo Pra cá Mais lento Que tudo Mas a gente Vai matar Esse zumbi Enfim Eu Preciso Só Marcar Esse Lugar Aqui E Marcar Que Tem Um Fogão Antigo Espero Que Não Boge Zumbi Vamos Marcar Aqui Tem Um Lugar Antigo Rápido Antes Que Vem Algum Zumbi Deu Uma Carimbada Na Gente Fogão Fogão Antigo Tá E na van Da polícia A gente Pode Sei lá Marcar Alguma coisa Tipo Foda-se Então é isso Inclusive Deixa eu ver se dá pra gente fazer isso agora Mas a gente pode tentar remover o vidro Quebrado Já dessa van aqui e colocar na outra Window Doors Light Ou a gente pode simplesmente esquecer isso Essas janelas não tão É preciso de uma range Então a gente não vai poder fazer isso agora Ou tanto faz A gente volta aqui também Eu vou voltar aqui Várias vezes Pra pegar os carros Tá A gente precisa Levar uns carros a mais Pra base Não tem necessidade De a gente olhar Tudo aquilo ali Opa Tá Tá Nossa Van Da polícia Não serve pra absolutamente nada Olá Senhor Zumbi Vou dar uma entrada aqui Nesse lugar Rapidão Ou não Pera aí Realmente não tem necessidade Isso aqui é Tipo um escritório Eu tenho certeza Que não vai ter nada Aí Então não tem necessidade De entrar Só vamos embora Porque A gente já tá aqui Há muito tempo Ô caramba É uma pena Essa vanzinha Da polícia Não funcionar Mas o que a gente Pode fazer Vamos levar isso aqui Vamos ver o que tem De bom aqui dentro Se é que vai ter Alguma coisa Preciso começar A andar com uma lanterna No jogo Será que vai abrir? Abriu Eu duvido Que vai ter Alguma coisa Aqui De comida Sei lá Ah tem café Saco A gente não precisa Com certeza Muita coisa Estragada Estragada Tudo que tiver Aqui Vai estar Estragado Não poderia Ser diferente Também A gente tá Há quatro meses No jogo Já tá sem Energia A dois Vamos levar Vamos levar isso Aqui Vamos levar isso Aqui Azeite de oliva Temos um ratone morto Ali E é isso A gente vem pra cá Achando que vai ter Bastante coisa E acha E acha só isso Agora A gente achou Uma chave Aqui Vamos pegar Então Deixar esse lugar Aberto Pra não tacar Um molotov Que se por essa merda Queimar Porque não serve Pra nada Esse lugar Tá Então é isso Voltamos Para a base Nesse momento E eu acho Que eu vou encerrar O vídeo Aqui No próximo Vídeo Talvez Eu Talvez Eu não sei Se eu vou fazer Isso em vídeo Aqui No youtube Direto No vídeo Ou Se eu vou fazer Live Tá Geralmente Desculpa Geralmente Construção Eu deixo Pra fazer Em live Tá Eu evito Meio Que ficar Fazendo em vídeo Porque não tem Muita necessidade E também Não tem necessidade De a gente Ficar batendo O carro Mas a gente Faz isso Porque é um Animal Beleza Pessoal Então Deixa eu comer Nossa comidinha Aqui Então é isso Tá Agora Agora a gente Só vai Terminar De decorar Algumas Coisas Na base Como eu Falei Talvez Eu faça Em vídeo Talvez Não Hoje é Sábado Dia Dia Doze E eu Ainda Tenho Que fazer Live Então Provavelmente Eu vou Fazer Isso Na Live Tá Mas Mas Então É isso Aí Não Vamos Atropelar Ninguém Porque a Nossa Perícia Com o carro É alta Mentira Ah Como diria O Armando Estamos A Zero Live Sem Ascendentes Com o carro E é isso Que eu acabei De fazer Agora Tá Então é isso Aí O vídeo vai Ficando por Aqui Um abraço Para quem Está assistindo Não se esqueça De se inscrever No canal Se você Está me Conhecendo Agora Para dar uma Força Deixe aquele Joinha Monstro Isso É isso É isso Tamo junto Pessoal Falou